Na Super Live de domingo, Bolsonaro reuniu meio milhão de espectadores simultâneos, irritando o regime Supremo PT. A retaliação foi quase imediata. Segundo a Cedinho, a PF do Xandão foi lá e encheu o saco do Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu com o Carlos Bolsonaro um computador da Abin. Ontem, Bolsonaro juntou mais de 300 mil espectadores simultâneos no programa Oeste Sem Filtro, batendo o recorde e tirou a atenção do que seria o grande momento do regime Supremo PT em 2024. Qual será a retaliação agora? Aconteceu de novo. Ontem, Bolsonaro participou ao vivo do programa Oeste Sem Filtro e juntou mais de 300 mil espectadores simultâneos. É mais do que o Lula conseguiu juntar simultaneamente em todas as suas lives somadas. O melhor foi a reação de um petista nas redes, irritado com a comparação. Lula está trabalhando, mulher. Ele não é à toa para ficar fazendo live falando uma coisa e nas costas do gado fazer outra. Mais uma vez, os fatos desmentiram o que o petista dizia. Naquele momento, o Lula estava fazendo tudo, menos trabalhando. Aí eu queria trazer novamente essa imagem, que simboliza muito também tudo o que foi dito nos discursos, que são os presidentes dos três poderes. Então, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, do Judiciário, Lula, presidente do Executivo, e temos ali o Rodrigo Pacheco também, que representando o Congresso Nacional, presidente do Senado, do Congresso, retirando simbolicamente essas grades ali em frente ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. O fato de que a participação do Biroliro acontecia ao mesmo tempo de uma cerimônia de abertura do STF com participação do Lula, deu um sabor todo especial de vitória. Ninguém, além da Globo News, claro, ligou para toda a pompa e circunstância que os salvadores da democracia prepararam para se autoglorificar. O fato de que a marca de 304 mil espectadores simultâneos foi atingida durante um horário de rush, em que muita gente ainda está na rua, também é mais uma amostra de como o candidato derrotado estranhamente é tão popular. Já sobre a entrevista em si, Bolsonaro não segurou as palavras. Ele falou da possibilidade de pesca probatória nas buscas em Angra dos Reis, já que pessoas fora do escopo do mandado tiveram itens apreendidos. Os dois advogados meus, três advogados meus saíram de São Paulo, três advogados saíram de São Paulo, vieram para cá, eu pedi para o delegado da PF encarregado aqui a esperar meus advogados chegarem. E eles não quiseram esperar, não, vou ter que ir embora, mas espera os advogados chegarem. levaram embora o material do Terço, que não estava na busca e apreensão. Se o Terço tivesse, por exemplo, a minha casa está aqui, onde eu estou conversando aqui, aqui do lado da rua na frente, lugar pobre aqui, tem um tal de lanches pepeu. Até costumo brincar com o pepeu, né? Lanches pepeu, comeu, morreu. Então, amigo meu aqui, se o Terço estivesse lá, com a sua laptop, tomando um guaraná e comendo um lanche pepeu, não tinha problema nenhum. Então, se o Terço não estivesse aqui e estivesse na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Então, arrastaram o material dele para ver se pesca alguma coisa em cima disso. Ou seja, ninguém mais do que nós quer o escraecimento disso. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades. não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, né? O que parece, ele quer fazer uma busca e apreensão. E daí liga para a PF dele. E a PF dele fala, tudo bem. E os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece, parece, que o outro lado fala, se vire. Foi mais uma busca e apreensão atabalhada aqui, como foi a minha, sobre o cartão de vacina, o ano passado, aí em Brasília. Ele mostrou que não tem nada a temer da justiça. Só que isso aí que está rolando é tudo, menos justiça. Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter, só na base da arbitrariedade. Tentro de tudo, antes de eu ser candidato em 2018, durante o mandato todo, interferências muitas, mais variadas, quase toda a imprensa contra a gente, entregamos o governo, você pega os dois meses de transição meu, ninguém reclamou por falta de acesso aos ministérios, para se inteirar. Se bem que muitos ministros falaram para mim, os caras chegavam lá e falavam, o que tem de bom aí? São pessoas incompetentes nessa transição. Mas ninguém criou qualquer óbice para que a transição fosse realizada. Bolsonaro também falou do arquivamento do inquérito contra Anderson Torres e expôs a covardia do Kassab. O MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres. E ele fala algumas coisas que vale a pena, se me permite aqui, 30 segundos, tem muita coisa para falar, só duas coisas. Primeiro, ele cita o empresário procurador Carlos Henrique Martins, ele cita do caráter ordeiro dos acampados. Ele cita o caráter ordeiro dos acampados. E o procurador, quando se refere a CPMI, que eu sei o que é CPMI, eu sei o que é CPI, o povo também já começa a ter entendimento, que ali é uma briga política muito grande, ele fala o seguinte, abra aspas, que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si, legitimamente, o viés político, visto ser fruto de trabalho de integrante do poder legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é a secretária de São Paulo aqui do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para emendiciar na CPMI, para que ele mantivesse três ministérios no governo Lula. Birolino também deu uma ótima ideia, participar semanalmente da Oeste Sem Filtro. A gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês, como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin. Era para abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país, como é o poder, quais pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Jornal, regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. Isso se o regime Supremo PT não tirar o programa do ar, depois de mais essa audiência gigante. Para finalizar, Bolsonaro fez um chamado ao povo. A sua parte. Então, não é uma perseguição da PF em cima de mim. A PF está fazendo a sua parte, porque ela é instada em cumprir ordens. Então, no próximo dia 7, às 15 horas, em São Sebastião, foi me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente, até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião, e a gente vai bater um papo com mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil pessoas. Será um grande encontro nosso em São Sebastião, no próximo dia 7, às 15 horas. Como se sabe, no próximo dia 7, ele vai dar seu depoimento sobre ter importunado uma baleia. Seria legal ele aproveitar para falar com mais gente além do pessoal da PF. Olá, aqui é a Daniela e Limão. Hoje teremos entrevista especial com a baleia que foi importunada pelo Bolsonaro. Aliás, por falar em importunação de baleia, Bolsonaro cometeu um verdadeiro crime ambiental durante a entrevista. Ele importunou uma mosca. Protege o Adélio aí, até porque... Protege o Adélio aí, até porque... Opa, essa aqui está quentinha. Agora derruba o homem, Daniela Lima. É a sua chance. Falando sério, do jeito que o Brasil está, eu não duvido que o STF, junto com alguma ONG ambientalista, queira agora investigar Biruliro por esse assassinato da mosca em frente às câmeras. No momento em que você vê esse vídeo, o Randolph está pedindo assinaturas para aprovar a CPI da mosca. Certeza. A verdade é que Bolsonaro soltou o verbo na entrevista e a galera ficou até preocupada. Ele falou muito, falou coisas que irritam os poderosos e que já deram problema para muita gente. Como todo mundo sabe, o único crime passível de punição hoje no Brasil é falar. E Bolsonaro falou verdades que desagradaram os donos do poder. Mas talvez seja disso que o Brasil esteja precisando. Da volta do Bolsonaro raiz, sem papas na língua, para inspirar as pessoas a tomarem coragem e falarem o que pensam também. De todo jeito, uma coisa é certa. De agora em diante, antes de fazer um evento, Lula e STF vão sempre checar se não tem uma live do Bolsonaro no mesmo horário. Ah, peraí. Quem é você? Eu sou o ex-mais amado do Brasil. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado.